Quem passa pela ponte que liga os bairros Jardim Primavera e Cidade Satélite na Avenida Padre Anchieta, precisa reduzir a velocidade ou corre perigo. Isso porque o asfalto nunca foi refeito depois de uma obra no local. Se você reduzir aqui, pode ir contra o carro de lá e bater você até atrás, entendeu? É perigoso. É bastante perigoso isso aí. Com as chuvas, o barro cede cada dia a mais e o buraco na via só cresce. Prejuízo para os motoristas. Está muito difícil, minha gente, porque a gente passa todo dia aqui, nosso carro quebra e esse povo não ajeita. E é direto trabalhando aqui ao lado nessa ponte, poderia ajeitar para a gente mesmo que a gente se sente aqui, nossos carros quebram direto aqui, a gente tem que estar na oficina. Pior que os danos financeiros são os acidentes. Eu moro aqui na Cidade Satélite e sempre a gente está passando por essa rua, a gente sente muita dificuldade em passar por conta desse buraco na cabeceira da ponte. Acontece essa situação do carro que está vindo na direção contrária, sempre invadir um pouco da pista que a gente está trafegando e isso pode causar um acidente pior com vítimas também, né? Para os moradores da região, o recapeamento do trecho é urgente, antes que algo pior possa acontecer. Está causando grandes transtornos, porque acaba a suspensão do carro, causa acidentes, então está difícil passar aqui todo dia.